Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinta Andar. Começamos aqui pela sala. Aqui a gente tem a piscina, tem uma área descoberta lá em cima, a área da churrasqueira e aquelas janelas ali embaixo, onde fica a garagem e a garagem está bem ali na entrada da casa. Então, a casa que ela foi construída no fundo do terreno, ficou bem mais tranquilo. O lavabo. Aqui a cozinha e a área de serviço. A cozinha tem uma janela ali que dá abertura direta para a churrasqueira, o que facilita bastante. A área de serviço aqui no canto. E agora vamos subir para conhecer os quartos e os banheiros. Vamos começar pela suíte. Os três quartos estão em saída para a varanda. Aqui o banheiro da suíte com banheira. Deixar o segundo quarto. Aqui o terceiro quarto. E o banheiro que dá suporte a esses dois quartos. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. 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 Obrigada.